O rei é o esposo adorado, é o rei, o Senhor, me travar em você esta mão. Meu amor, Jesus, é o esposo adorado, é o rei, o Senhor, me travar em você esta mão. Meu amor, Jesus, é o rei, o Senhor, me travar em você esta mão. Meu amor, Jesus, Jesus. Ouço passos, ouço passos, vozes do silêncio, um segredo no sussurro. Ouço passos, vozes do silêncio. Um segredo no sussurro, um orgulho. É o esposo adorado, é o rei, o Senhor. O rei, o Senhor, me travar em você esta mão. Meu amor, Jesus, Jesus, é o esposo adorado, é o esposo adorado. Olhe para Ele, é o rei, o Senhor, me travar em você esta mão. É o rei, o Senhor, me travar em você esta mão. Meu amor, meu amor, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, diga o nome dEle. Jesus, cante o nome dEle. Jesus, não pare, cante o nome dEle. Jesus, Jesus.